Esse amor de mais antigo Seve acesa a chama da verdade de quem ama O presídio e pronto o amor E você, amada a noite Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo que diz amante Só você, amada, amante Faz o mundo de nós dois Amada, amante 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 Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Amada, amante Esse amor sem preconceito Amada, amante 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 Amém